Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Platinovski, lembrando, esse aqui é a continuação do vídeo de ontem, tá? Se você não assistiu o vídeo de ontem, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? É só você assistir lá o primeiro vídeo dessa série solo aqui, Platinovski. E como eu tinha falado pra vocês no vídeo de ontem, galera, a primeira coisa que vocês fazem é no início do servidor, tá? Então se você não sabe ainda o que fazer no começo do servidor, assim que você entra no servidor, corre lá assistir o vídeo de ontem, o primeiro vídeo aí dessa série solo, Platinovski. Lembrando, deixei o link na descrição do vídeo aí, tá bom? Só você acessar o link aí e assistir o vídeo, né, Platinovski, saber o que você tem que fazer no começo do servidor. Bom, ainda no primeiro dia, lá, bamba! Continuando o vídeo de ontem então, tropa. Ainda no primeiro dia, lá, bamba! Ainda no primeiro dia, tá no início do servidor, ó o gabinélcio aqui, ó. Você vai começar a raidar todas as bases do servidor, lá, bamba! Mas, Alfa, eu jogo solo, ou eu jogo em duo e a gente não tem muito tempo pro jogo. Como que a gente faz pra dominar o servidor desse jeito? Platinovski, é só você seguir as dicas do Alfa aí que você vai conseguir jogar certinho. Você vai conseguir jogar do mesmo jeito que o Alfa joga, por mais que você não tenha muito tempo pro jogo, tá bom? É só você seguir essas estratégias aí, Platinovski, que não tem eu, não tem como você errar. Tá bom, Platinovski? Obviamente, né, Platinovski, também não pode largar de ser... Tem que deixar de ser preguiçoso, né? Mas você entra no servidor, fica lá procurando PVP, isso, aquilo, fica mandando mensagem na rodada de guerra. 10 segundos que você perde na mensagem de guerra, é mandando mensagem na rodada de guerra ali, Platinovski, é 10 segundos que você farmaria 2 pedras de sulfuro, por exemplo. Olha esse Platinovski aqui, ó. Farmou 3 pedras de sulfuro, ó. Opa, falei demais, hein, tropa? O Platinovski farmou um pouquinho até. Lembrando que aqui é um servidor padrão, tá, galera? Servidor de aqueles 14 dias que o minério aqui é padrão, tá? É 120 sulfuro por cada pedra de sulfuro, tropa. Então é bem pouquinho mesmo. Você tem que farmar, se eu não me engano, aí 20 pedras de sulfuro pra você conseguir 2k de sulfuro. 20 pedras de sulfuro dá 4k de sulfuro, né, Platinovski? Você tem que farmar 10 pedras de sulfuro, Platinovski, pra você conseguir 2k de sulfuro. Então é muito pouco, tropa, muito pouco mesmo. Bom, indo lá pra base, galera. Como eu tô com um pouco luxo na mochila, a mochila não tá vazia. Acabei encontrando essa outra base aqui, aparentemente alguém começou a raidar ela. Não sei se não é uma base boot, hein, tropa. Não, não é base boot porque tem cama grande. Eu nunca vi uma base boot com cama grande, tropa. Só cama pequena. Saco de dormir no caso, né? Deixa eu achar um lugar melhor pra poder raidar. Ó, a base fica rodeando de porta, então pelas portas não compensa raidar, tropa. Opa! Platinovski, não acordado, hein? Hã? Ó o tanto de bastão quebrado, tropa. Ele que tava raidando, ó. Acho que ele ficou com tanta raiva que tava de pedra e até desistiu do servidor, saiu. O problema não é sair, tropa. O problema é você conseguir entrar de novo no servidor, né? Vai 3 horas pra conseguir entrar. Vou raidar pelas portas mesmo, tropa. Não, galera, eu não vou raidar as portas. Não vou raidar não, tropa. Eu vou raidar aqui no fundo mesmo. Porque vai... Se tiver 4 portas, vai dar mais caro do que a porta aqui, né? Tem os abrilhete aí. Vai ficar mais caro do que raidar a parede. Ah, bamba! Que dá aqui, estrói? Aí, tropa platinosa que morreu na bomba. Eu falei pra ele que explodiu, mas não quis ouvir. Fazer o quê, né, tropa? Platina fazendo platinagem, né, galera? Sempre. Ah, bamba! Nossa, não dá pra colocar o gabinélcio? Boa, consegui. Beleza? Luxo do gabinete. Ixi, nossa senhora, só prejuízo, tropa. Hoje não é o dia, hein? Bom, 29 stealth. Ó, os 2K e meio de sulfuro é o que eu já peguei da outra base, né? Bom, mas ainda sobrou 10 bombas, né, tropa? Usei 12. Ó, máscara nível 2. Apesar que essas máscara nível 2 eu nem tô usando mais, tropa. Só quando eu vou ni drop, alguma coisa assim, eu uso a máscara, galera. Porque senão eu nem uso. Incompensa, ela quebra muito fácil, galera. Opa, as forjinhas. Opa, boa, platinha. Tô precisando de ferro pra upar o jarvão das forjas lá, tropa. Terminar de upar. Ah, não, acho que já até terminei. Terminei há um tempo atrás já. O meu luxo eu tava deixando tudo no jarvão de forja, tropa. Até que a base ficava pronta. Que a base, como eu falei pra vocês, demora demais, tropa. Demais mesmo. Ó, deixa eu trancar aqui. Dá conferido no repórter, né, tropa? Ver se tem alguém diferente. Se tiver, eu tenho que esperar o cara sumir, né, galera? Daí depois que ele some, aí eu saio da base, né? Vou começar a weepar isso aqui, porque faz muito barulho. De longe você escuta alguém weepando a base, tropa. Colocando a bomba, então, nem se fala, né? Só que no leste é uma coisa que eu acho sensacional, né, galera? A questão de bomba. De raid, né, galera? A bomba não faz tanto barulho. Igual lá no rush, por exemplo. No rush, você é raid na ponta do mapa. Tropa, na outra ponta do mapa, o cara tá ouvindo, né? O cara vem de air light e dá counter raid ainda. Aquele barulho do raid e do rush, tropa, é uma coisa que eu acho que chega a ser escroto, tropa. É uma coisa nada a ver mesmo. É muito alto, tropa. Uma coisa que chega a ser bugada. Chega a bugar o alto-falante, porque o cara tá raidando lá do outro lado do mapa. Você vai correndo pra tentar dar counter raid achando que o cara tá do lado, e o cara tá do outro lado do mapa, né? Bom, aqui minha base tá totalmente pronta já, viu, tropa? Tá upada por dentro pra ferro, né? As partes de dentro ainda, tropa. As partes da uma parede dentro da outra. Só que a parte de fora ainda tá de pedra, né, tropa? Eu só posso upar a parte de fora e depois que a parte de dentro estiver de steel. E aí depois da parte de fora de steel, eu só posso upar quando a parte de dentro estiver de titano. E assim vai indo. Bom, eu tinha acabado de encontrar essa base aqui, tropa, Tinovski. Só que eu esqueci de dar uma olhada, né, tropa? Pra ver como é que tava essa base. Pra mim ver quantas bombas ia raidar, né? Só que o cara acabou colocando mais uma parede aqui, ó. E vai ser grande essa base, hein, tropa? É bem provável que o cara seja farmador, né? A bancada de mesa de campo lá de fora. Ah, os tetos de ferro? É, galera. Bom, pelo menos as paredes tá de pedra, né? Vamos raidar a parede. Eu não tô entendendo por que que tá duas portas aqui, tropa. Vamos lá na base, galera, rapidinho. Vou buscar mais bombas. Vou trazer mais 10 bombas, né? Colocar a caminha e eu vou voltar aqui pra terminar o raid. Valeu! Vambora, patinotas! Galera, olha só. Cheguei ali pra raidar a base do Platinho, tropa. Eu adivinho. O Platinho tava online, galera. E ele tá me seguindo, tropa. Olha a distância que eu já tô da base dele. E eu vou levar ele pro mais longe possível, tropa. Vou levar ele bem pra longe. Vou entrar na água aqui agora. E aí depois, lá no fundo, na água, eu vou deixar ele me matar. E aí eu vou dar liberação, tropa. Não, dar liberação não. Em vez de matar, eu vou nascer na cama que eu coloquei lá. E eu vou começar a raidar, tropa. Não, aquele pensar em voltar, bem. Já era. É o Platinho mais bocó que eu já vi na minha vida, tropa. Olha isso. E eu não tô com nada na mochila. Nem a camada de fora que eu joguei fora. Não, a camada tá na mochila ainda. Então, o que eu já nasci na cama, rapidinho. Bom, já vou pegar a árvore. Tem que pegar quatro, cinco árvores, hein. Fazer o gabinete rapidinho. Agora a distância que ele tá lá, tropa. Até que ele chega aqui, ele tá lascado. Passou o dia já. Quando ele voltar aqui, já não tem mais base. Ia dar tempo de ele fazer outra base e eu raidar de novo. Até ele chegar aqui nesse... Na base dele. Pronto, já vai terminar. Falou com o gabinete. Vambora, tropa. Era pro raid, bem. Olha lá onde ele tá, ó. E o outro lado do mapa, coitado do Platino. Esse hedor também é esquisito. Os Platinos gostam de ficar seguindo os outros, tropa. Eu não entendi o que esse Platino tem, não. Bom, acho que vou radar pro lado de cá mesmo, galera. Aqui não dá pra ver um lado bom. Vou ter que radar por aqui. Beleza? Vamos! Boa! Vamos ser bem rápido. Ele é capaz de dar liberação ali. Eu já que ele tava atrás de mim, do seco, do burluxo. Acho que ele nem vai dar liberação, não. Ah, Platino desgraçado. Por isso que ele não deu liberação aí. Ele tava confiante, né, tropa? Ele sabia que a base dele... Oh, base desgraça, tropa. Eu odeio esse modelo de base, tropa. É uma base legal, viu, galera? É uma base muito boa. Como eu falei pra vocês, tropa. É uma base... Eu não uso ela, tá? Porque é muito apertada, tropa. Só que é uma base que... É... É... Engana muito, tropa. Engana demais, galera. É uma base que realmente engana. E faz a pessoa gastar bomba, né, tropa? Igual aqui eu mesmo, por exemplo. Não tinha como eu saber se a base era assim. Mesmo que eu raidasse uma parede e bugasse milho pra ver. Aqui tava redondo. De qualquer forma, eu teria gastado 10 bomba a hora, né, tropa? Então, é bem complicado. É uma base que você tá querendo. Não faz a pessoa raidar... Acabar gastando loot à toa, né, tropa? Ah, bando! E a base tá lá no fundo, lá, ó. Não vou lá raidar não, tropa. Não compensa. Ela é uma base redonda. Ela tem pouco loot. Opa, quase que eu morro na bomba, hein? Ela tem pouco espaço pra colocar loot, tropa. Então, é bem provável com aquela base ali, não tem loot nenhum. Aí nem compensa raidar. Belezura. Não sei por que, tropa. Tá meio difícil colocar gabinete no... Olha, ó. Fica vermelho, ó. Aí tem que colocar nos campos da fundação. Eu não sei por que tá acontecendo isso. Leite dei bugs offer hackers. Platinum! Ah, o hackzinho, bem. Na rodada de guerra, falando em hack, a rodada de guerra tá só o hack, tropa. Só os platinhos chamando. Report, não sei quem. Report, hack. Report, não sei do que. Report, bug. Bom, deixa eu ir pra loja da fora, tropa. Vamos raidar uma outra base ali também, que eu tinha colocado cama. A máquina quebrou a cama, eu tive que ir nascer lá e colocar outra. Bom, vambora. Vou nem levar esse loot pra base, não, tropa. Nem compensa. A distância que eu tô na minha base. Uma porcaria de loot desse. Bom, galera. Do lado da minha base aqui, tropa. Acabou nascendo uma base boot. Tinha um tempo já que ela tinha nascido, só que eu fui dela agora há pouco tempo, né? Não, tem bastante cara no report, tropa. Bom, mas não vou esperar, não, galera. Vou raidar. Tá vermelhinha já. Daqui um pouquinho já quebra e eu não vou esperar, não. Deve estar todo mundo do mapa, tá marchando essa base aqui pra pegar. E ela pode ter 200 de steel, né, tropa? E eu preciso muito de steel. Preciso 2k de steel pra poder ultrar a parte de dentro do loja da base, vamos lá. Base pirâmide, vamos lá. Acho que vai dar já. Lembrando pra você que não é inscrito no canal, se inscreve e deixa seu like. Galera, eu vi muita gente perguntando a respeito de live, né, tropa? Eu tinha até falado pra vocês que ia fazer uma live aí por causa dos pós, né, tropa? Eu tô esperando, galera, porque tava a chegar aí o último equipamento que eu tinha comprado, galera, pra fazer a live, tá? E eu tô evitando de fazer live sem qualidade, tropa. Tá muito ruim fazer live sem áudio. Eu fiz áudio baixo, áudio bugado, enfim, tropa, fica muito esquisito, tropa. E já tá pra chegar aí o microfone, né, galera, que é a única parte que tá faltando. E aí eu vou esperar chegar, galera, pra poder fazer uma live pra vocês bem melhor, com muita qualidade, tá bom? Eu espero a paciência de vocês também, né, Platinosos? Pra poder aguentar um pouquinho bem. E como eu tinha falado pra vocês, né, galera, agora eu vou voltar ao normal com os vídeos. Vou voltar a fazer os vídeos maiores pra vocês. Assim como o de ontem e esse daqui também, tem 15 minutos, né, tropa? Não vou mais postar vídeo de 10 minutos, Platinosos, que é isso mesmo, bem. O Alfa vai dar uma evoluída agora, Platina. E quando eu não puder postar vídeo de 10 minutos, é, vídeo de 15 minutos, tropa. Então eu vou deixar de postar um vídeo, vou postar só um, tá? Mas eu vou postar de qualquer forma 15 minutos. Ah, bambu! Resumindo, pra finalizar, eu vou deixar de postar vídeo, mas não vou postar vídeo de 10 minutos. Eu sei que os Platinosos ainda estão falando, mas ah, foi melhor postar dois vídeos de 10 minutos do que postar um vídeo só e deixar sem vídeo. Não, Platina, você tem que entender, Platina, que depois que você põe uma coisa na cabeça, você tem que não arrumar desculpa, você tem que arrumar uma solução pro problema. Então se tá faltando vídeo e eu não quero deixar sem vídeo, eu tenho que me virar, eu tenho que dar um jeito de conseguir os dois vídeos por dia, de 15 minutos, tropa. Eu não posso facilitar, né, porque senão, qualquer dia eu vou arrumar a desculpa. Ah, não, hoje eu não vou postar por causa disso. Ah, amanhã eu não vou postar por causa daquilo. Então sempre vai arrumar a desculpa, né, tropa? Eu não posso dar essa chance pra mim ficar com preguiça. Porque já sabe, aquela preguiça todo mundo tem, bem, só não pode dar a brecha pra tudo isso. Porque senão ela vai só aumentando cada vez mais. E aí a vez o Platina que tá assistindo o vídeo tá com preguiça, aí passa a preguiça pro Alpha, bem. Já sabe, né, Platina? Platina, acordar, vai, ano. Trabalhar, Platina, nós vamos farmar um pouquinho, bem. Os Platina aí, ó, não farmam, tropa, olha isso. Não tem jeito, tropa, os Platina não farmam, bem. Bom, 98 Steel, é, 338 de... Uma SMG, 338 de peça. Ó, roupa que é bom, não tem nada, meu Deus do céu. Ó, a SMG, cadê aí? Tem mira, boa, tem mira, tropa. Uma bomba a óleo só. Aí tá, bom, melhor que nada. Bom, galera, eu vou fazer o seguinte, vou aprender, fazer munição aqui, vou aprender essa Red Dot. Tô com 338, é, 300 pra poder aprender ela. É só recarregar e conferir, ver se é a mira mesmo. É, mira, tropa, vamos aprender ela logo. Depois a menos a gente já fica com mira, né? Oxi. Ué, cadê a mira, tropa? Ué, ué, ué? Mas como assim, galera? A mira da arma sumiu. Ah, mas não é possível, tropa, eu vou perder minha mira. Vou perder não, já perdi. Ah, galera, mas que bug mais escroto, meu Deus do céu. Ah, não, cadê minha mira, tropa? A única coisa que tava faltando pra mim... Leite, dei bosta ao Offer Hackers, bosta de novo. Meu Deus do céu, tropa. Essa é a hora que dá aquele desânimo, né, tropa? Eu vou precisar de uma mira urgente, tropa, porque eu já tenho a SMG lá na base, tem quase um bagulho já de SMG. E não tem a desgrama de uma mira, né? E agora que eu consegui a mira, adivinha? Bugou, né, bem? Aprendi o cutelo aqui já, tropa? Já restaura aí o meu, ó. Pronto, e meu cutelo travata novinho em folha, né? Então, só vou ir pra esse daqui agora. Tentar raidar uma outra base ali também, tropa. A base meia grandinha, vamos tentar raidar ela. Os caras tão em 5 lá na base, tropa, e eu quero muito raidar aquela base. Ela tá totalmente de ferro já. Será que eu vou lá dar uma olhadinha nela, tropa? Porque ainda tá queimando um pouco de sulfuro, de minério pra poder fazer. Eu vou usar 105 bomba óleo, né? Aí, vamos lá, tropa. Vamos levar esse loot pra base e vamos voltar lá na base pra te ver como é que tá. Aí, galera, cheguei aqui já na base platina. Tô com 4 bombolas só, tropa. Eu quero tentar raidar uma porta que tem de pedra aqui. E eu quero olhar dentro da base, tropa. Porque ela tá nos 4 cantos. Agora ele já upado tudo. Mas nos 4 cantos dessa base, tava upado pra ferro, tropa. E todos os 4 cantos da base tem esse roof. Um desses cantos... Isso, platina, boa. Muito obrigado por ter abrindo a porta, viu? É mesmo, cuidado com que explode, viu, platina. Vai explodir, cuidado. Bom, eu avisei, né? Não quis ouvir. Isso, platina, vai, vai, vai abrindo a porta, vai. Vai, 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 vai. Boa, tome. Tome. Tome, sai, sai. Tome. Tome, continua. Trava, platina. Fling, fling. Aí, platina. Agora eu quebro as camas de vocês, tudo. A floração tá de pedra, só que por fora tá de ferro, tropa. Daí não adianta, não tem como raidar. Vai, platina. Toma, só uma na nuca. Meu amigo, João Canabrava. Ih, morreu a bosta. Tome, platina. Tome essa, platinovski. Tome mais essa, platina. Tome. Platin. Perdeu suas caminhas, platinovski. Bom, galera, agora o problema é que eu não consegui saber ainda onde que tá o gabinete. Bom, o luxo tá aqui, né? Olha, platinose. Vem aqui, vem, desgraçado. Ah, tá armado, é? Abre de novo aí, vai. Tu visto um homem de abrir. Boa! Bom, ele pode ser homem, né, tropa? Pelo menos corajoso ele é. Abre, abre. Abre, ativa, desgraçado. Socorro. Vai, sai, sai. Miserento. Não corre não, infeliz. Você não tá armado? Vem aqui, vem. Incendi o poder. Acabou a munição. Escapado, tropa. Agora que eu vou morrer, não tem jeito. Nossa senhora. Ah, mais uma. Eu arrancou 24 de dano. O cara vai me dar uma bastãozada, arranca 30. Bom, deixa eu ver quantas bombas tem aqui, galera. 80. Falta 20. Bom, tá faltando carvão. Então eu vou ali nas forjas rapidinho. Vou fazer mais 20 bombas, tropa. E vou voltar lá pra raidar. Tem que raidar aquela base, tropa. Não tem jeito. Não vou desistir quando eu raidar aquela base. Eu quero muito raidar aquela base lá, tropa. Porque é o seguinte. Eles estão em 5 naquela base, galera. Por incrível que pareça, eles estão em 5 naquela base. E se os caras estão em 5... Apesar que eu não vi muito baú lá, né, tropa. Tem 4 baús só. Mas se os caras estão em 5, tropa. Não é possível que em 5 pessoas os caras não vão farmar, né, galera. Vai compensar a raidar sem bomba. É, gastar sem bomba. Olha lá. Com certeza, né. Bom, pelo menos é a esperança, né, pertinolas. Lute é o que não falta, bem. Acabou o loot, farma de novo. É assim que funciona. O Alpha não tem preguiça. Quer dizer, eu tenho, né, tropa. Mas agora eu tenho que evoluir um pouquinho de novo. E acabar com essa preguiça, né, tropa. É meio complicado essa preguiça de farmar aí. Mas agora eu tenho que voltar a ser farmador, né, Platinho. Igual o Alpha fazia antes. E sim, servidor oficial, viu, Platinho. Servidor padrão. Porque esse servidorzinho você tem que farmar 10 pedras de sulfuro pra conseguir 2k de sulfuro. Esse raid vai ficar pra amanhã, Platinho. Valeu e tchau, obrigado.